Esse vídeo, o comentário de hoje é sobre o ensino médico no período imperial. E para falar do ensino médico, da educação médica, nesse período, eu quero antes chamar a atenção para o fato de que a gente nunca pode observar a educação médica a partir de uma perspectiva intrínseca, como se houvesse, por exemplo, uma racionalidade intrínseca, o desenvolvimento sempre progressivo de uma tecnologia médica que evoluísse progressivamente no tempo. Falar do ensino médico, dos cenários de aprendizado e das transformações desse ensino médico sempre é colocar em cena os fatores que são externos ao mundo médico. Então, para cada período, a gente terá atores diferenciados. No século XX, por exemplo, um ator fundamental é o Estado, as políticas públicas. O desenho institucional é muito importante. No caso atual, por exemplo, temos uma Constituição de 1988 que marca o princípio da cidadania, que ajudou a constituir o Sistema Único de Saúde. Então, uma outra concepção de público e mesmo dessa relação entre o médico e sua clientela. Então, voltando ao período imperial, eu acho que vale a pena destacar, vou destacar principalmente o primeiro momento, que é o da Constituição da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Elas foram constituídas como faculdades em 1832. Mas para falar um pouco antes desse momento, que instituiu um certo modelo de ensino e uma certa prática, e privilegiando certos cenários, eu falo um pouco de momento anterior. Vale a pena chamar a atenção, porque a primeira ruptura, já bastante consagrada na historiografia, é aquela que destaca o papel fundamental na mudança das tramas culturais e políticas no Brasil, a vinda da corte de D. João VI. No caso, ele era príncipe regente ainda. Em 1808, a corte vem fugida das tropas de Napoleão, que estão já se cercando em Lisboa, e vem então para uma das colônias, escolhe o Brasil, que passa a ser, que até então vai se fixar na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a sede do vice-reino, e vai se transformar então na capital do novo império, a partir de 1815. Mas na chegada de D. João, ele logo cria escolas médicas, a Escola da Bahia, em novembro de 1807, e já no início de 1808 ele cria no Rio de Janeiro também uma escola cirúrgica. Mas, de qualquer maneira, isso marca o fim de uma longa tradição em que os brasileiros, os portugueses nascidos na América do Sul, eles tinham que ir para a Europa, formar-se como médico, ou até mesmo, se quisessem ser cirurgiões, teriam que ir para a Europa. Então, geralmente, iam ou para Coimbra, ou muitos iam para Montpellier, no século XVIII, Edimburgo, eram os principais centros de formação médica. Então, a chegada da corte, a inauguração dessas escolas médicas, que já começam a sofrer algumas mudanças, eram escolas de cirurgia, mas agora uma cirurgia muito combinada com a medicina. Em 1832, essas escolas serão transformadas em faculdade de medicina do Rio e da Bahia. O que eu acho que vale a pena destacar é que a chegada da corte e essa grande mudança acaba, de certa maneira, reconfigurando parcialmente as tradições bastante heterócritas, bastante diferenciadas dos tipos de práticas médicas que existiam aqui. No século anterior, no século XVIII, você tinha a presença de alguns poucos, muito poucos físicos, como eram chamados os médicos então, em algumas capitais, algumas poucas províncias, mas a grande parte do conhecimento médico e da prática médica era realizada por cirurgiões, barbeiros e também por uma grande quantidade, uma grande população de curadores das diversas etnias, que existia um país multicultural, você tinha tradições indígenas, várias tradições africanas diferenciadas, e ofertava um amplo serviço para o grosso da população. Então, a chegada aqui da corte inverteu essa situação. A corte, quando ela chega, implementa esse ensino, esse ensino basicamente está ligado muito a uma tradição francesa, que vinha ganhando ampla aceitação mundo afora. Quando a gente fala, na verdade, que a gente pensa numa medicina universalizada, a gente tem que pensar basicamente na medicina francesa desse período, que institucionalizou uma prática chamada medicina anatomoclínica. O que era essa medicina anatomoclínica? Que, em grande parte, presidiu o modelo que vai se implantar aqui, a partir de 1832, nas faculdades de medicina. Era uma medicina que, primeiro, de base hospitalar, então, basicamente, o hospital tornou-se uma instituição medicalizada, que não era, os médicos que tinham presença ali, mas não dominavam e configuravam o mundo hospitalar. Eles, então, passam a ter um papel muito importante no mundo hospitalar e, basicamente, uma certa técnica, uma tecnologia de produção de conhecimento que, em certo sentido, se opunha à tradição dos sistemas médicos do século XVIII, de vários sistemas médicos racionalistas do século XVIII, e se contrapunha justamente a partir de uma perspectiva profundamente empirista e sensualista, afirmando o ideal de que o conhecimento deveria ser produzido na beira do leito, com as técnicas que privilegiavam, epistemologicamente, os órgãos dos sentidos. Então, é pela auscultação, pela palpação, pela observação em viso, por várias técnicas que privilegiavam justamente conhecer a doença, os seus sintomas, e correlacionado a essa ideia de você descrever a doença a partir da leitura no corpo do indivíduo doente, a abertura do cadáver pós-mortem, onde você encontrava, se abria o cadáver e encontrava aquelas lesões associadas, encontrava aqueles sinais clínicos associados a lesões nos corpos dos pacientes. Então, essa foi a grande prática que se estabeleceu aqui nos hospitais. No caso do Rio de Janeiro, a faculdade se vincula ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia, onde ali terão várias clínicas médicas, várias enfermarias, onde será produzir grande parte desse conhecimento. Paralelamente a isso, há também o conhecimento da higiene. A higiene é fundamental. Os médicos, nesse período, dão uma enorme atenção à organização da cidade, à higiene da cidade, entendendo que o local tem a ver com a morbidade. Então, havia uma concepção de doença muito diferente da nossa, uma concepção que entendia que a doença tinha a ver com trocas entre os organismos e o ambiente. Então, havia toda uma perspectiva de controlar, entender as relações entre o organismo e o ambiente que poderiam, eventualmente, causar doenças. Então, essa é uma prática. Essa prática anatomoclínica tem pouco interesse na discussão etiológica da causalidade das doenças, já que havia uma perspectiva muito causal das doenças, e está muito interessada na definição das categorias diagnósticas, entender que doenças existiam. Essa prática está associada também à criação da Academia Imperial de Medicina, aliás, é da proposta da Academia Imperial de Medicina que se cria, a faculdade. Então, idealmente, o sistema médico tem no topo a academia, o ensino médico não é um lugar onde você inova, você inova, na verdade, é nas sociedades médicas e na academia, o ensino médico é que você passa o conhecimento certificado. Essa concepção se estabeleceu aqui, foi fundamental para institucionalizar o ensino médico, mas já na década de 1880, esse modelo, fortemente centrado no hospital, nessa academia, ele é questionado, mais uma vez também a partir de uma outra concepção, já não mais francesa, mas germânica, tem a ver com a grande aceitação da medicina experimental, medicina de base laboratorial, em que você introduz no ensino médico uma série de instrumentos, o cadinho, o retorno, o microscópio, e você passa a dar um valor enorme às chamadas ciências básicas, de caráter químico, a química orgânica, a física, a fisiologia, então a fisiologia experimental, a patologia experimental, tudo isso ganha um relevo já na década de 1870 e conseguem fazer essa reforma em 1880, mas aí já é uma outra história, é uma outra configuração, uma grande reforma que acontece no ensino médico e que vai ensejar a multiplicação das disciplinas clínicas em várias outras subdivisões e também põe em relevo o laboratório e as pesquisas que vão, no fundo, quem é gerado, por exemplo, nesse período é a geração que vai depois constituir o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, o Instituto Oswaldo Cruz, que é o próprio Oswaldo Cruz, é um dos estudantes que estão nos bancos universitários nesse momento. Então, esse é um pouco para dar um desenho do que é a medicina neste primeiro momento, já de grandes transformações, chamando a atenção, inclusive, que as transformações que acontecem no ensino médico, elas estão sempre marcadas por muitas tensões, debates, contradições, é um pouco essa ideia que a gente tem que ter, evitando um olhar linear, e como se fosse uma visão progressiva e racional do ensino médico. E aí, que tem mais energia, para poder cuidar da água, e também vai demorizar por outras,